O Brasil comemora 200 anos da nossa independência. O brado retumbante e forte do Ipiranga ecoa nos nossos corações. Mas para consolidar essa independência, para construir o país do futuro que nosso país deseja, nós precisamos resolver o problema da saúde. O SUS é positivo, porém precisa de mudanças para melhor. Eu sou médico, sou candidato a deputado federal, tenho compromisso com a saúde e peço o seu voto para nós lutarmos por uma saúde de qualidade para todo o povo brasileiro.